O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Maria Marta Garcia Belsunce vivia com o marido Carlos Carascoça num condomínio muito rico lá em Pilar, na Argentina. Ela era socióloga e super engajada em instituições de crianças desaparecidas. E o marido ganhou muito dinheiro com ações. Então a gente tá aqui falando de uma família muito rica, sem filhos, que vivia numa casona. Era um lugar bem tranquilinho, até que em 2012 a Maria Marta foi encontrada desmaiada, meio jogada pra dentro de uma banheira. O marido encontrou ela ali, foi uma confusão, algumas pessoas entraram na casa, tentaram ajudar, mas ela não resistiu e morreu. O próprio marido e os familiares disseram que foi simples, acidente doméstico. Ela caiu, se machucou. No enterro apareceram dois investigadores e eles disseram que iam fazer uma verificação básica. O próprio promotor tinha certeza que tudo ia bater. Pra eles era um caso aparentemente tranquilo. Só que quando ele interrogou um dos médicos da emergência, ele ouviu uma versão que deixou ele chocado. O médico disse que tinha visto alguns orifícios na cabeça dela. Então eles resolveram remover o corpo da Maria Marta do cemitério pra fazer uma autópsia. Encontraram cinco balas dentro da cabeça dela. Cinco! E ainda vários sinais de luta no corpo. Gente, isso não foi acidente coisa nenhuma. Tinha alguma coisa estranha aí. E esse é um dos mistérios da minissérie documental Quem Matou Maria Marta. A polícia e o promotor do caso foram tentar entender tudo o que aconteceu na cena do crime, pra poder encontrar algum suspeito. Vamos voltar no tempo. Carlos, o marido, disse que tava assistindo a um jogo de futebol na casa do Guilhermo Bartoli, cunhado da Maria Marta. E quando chegou em casa, encontrou ela na banheira. E logo depois, chegou o cunhado da Maria Marta e a massagista Beatriz, porque a Maria tinha a hora marcada naquele dia. Como ela tava sangrando muito, eles resolveram dar uma limpada pra família não ficar tão mal quando visse o corpo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Pro desespero da polícia, eles limparam a cena do crime. Nunca, em hipótese alguma, limpe uma cena do crime. E nunca fale sem a presença de um advogado. Tá, então eles limparam a cena. Mas não acabou aí. Porque ainda tem o pituto. O tal do pituto, que em espanhol significa alguma coisa, um trequinho. Então encontraram um treco, um pituto, na cena do crime, que é descrito pela família como algo meio de chumbo pequeno, tipo um puxador de armário, assim, sabe? Sabe o que eles fizeram com o pituto? Simplesmente eles deram descarga no pituto. Só que o pituto era apenas uma bala que ricocheteou na cabeça da Maria Marta e caiu no chão. Uma das poucas evidências do homicídio tinha ido pro esgoto, literalmente. Mas a polícia conseguiu encontrar e descobriram que a bala era igual às outras encontradas dentro da cabeça dela. Quando fizeram a autópsia, descobriram que os ferimentos da cabeça dela estavam meio escondidos. E tinham dentro deles uma substância chamada cianoacrilato. Sabe o que é o cianoacrilato? Uma substância que é encontrada naquelas supercolas. A polícia desconfiou que eles colaram os buracos que os tiros fizeram na cabeça dela pra ninguém ver. E, gente, tem muito mais coisa misteriosa que não bate na história dessa família. Graças a uma nova tecnologia da época, que era o Luminol, eles encontraram sangue em outros lugares da casa. Então, pediram exame de DNA. Mas os familiares não quiseram fazer. Foi um caso bem bombástico lá na Argentina. A população protestou. Foi aquele auê sensacionalista. Mas vamos falar um pouco sobre quem são os suspeitos desse homicídio. No final, eles estavam dentro de um condomínio fechado. Não dava pra ser ninguém de fora dali. E, como sempre, o marido é o primeiro suspeito. Carlos Carascoza. Pra começar, ele tava ali na cena do crime, muito perto da hora em que aconteceu. Ele tava ali na hora da limpeza da cena do crime e na hora da descarga do pituto. Tem o papo que ele tava vendo jogo de futebol. Mas outras pessoas viram ele naquele mesmo horário, na sede do condomínio, tomando um limonchelo. Por que ele estaria mentindo sobre onde ele tava? Foi dito que ele mandou fazer uma certidão de óbito falsa. Que dizia que a Maria Marta tinha morrido na reculeta, lá em Buenos Aires. E de parada cardiorrespiratória, como se fosse uma coisa natural. Ele foi um grande suspeito por bastante tempo. E, apesar de ninguém ter conseguido dizer por que ele teria feito aquilo, ele ficou preso por anos. Mas, depois descobriram que ela morreu às 18h30. E ele não teria como estar lá nesse horário, qualquer que fosse o lugar que ele tava. Mas aí tem uma outra teoria bem doida. Que diz que tudo isso foi uma conspiração de vários familiares. A Maria Marta tinha vários irmãos e irmãs. E alguns estavam ali no dia do crime. A Irene e o John, por parte de mãe. E o Horácio, por parte de pai. A teoria é que eles, junto com o marido, criaram um plano. Uns mataram a Maria e os outros a cobertaram. Tudo isso porque, teoricamente, eles lavavam dinheiro nas instituições que ela trabalhava. E a Maria teria descoberto. A massagista e o primeiro médico que chegou na cena do crime também foram acusados de acobertamento. O Govry Gordon, o médico, atestou que era sim um acidente e ainda ajudou a limpar a cena. Quando um guarda do condomínio achou que tinha uma viatura policial indo pra lá, ele ligou pra casa e avisou o marido. E depois disso, rolaram várias ligações. E o resumo é, não era pra deixar a polícia entrar. Quando o corpo dela chegou à funerária, a Maria Marta tava toda maquiada e com o cabelo arrumado demais. Sendo que as amigas dela falaram que nem maquiagem ela usava. Parecia que tentaram encobrir algo. Sem contar que depois acharam a cola na cabeça dela, tentando disfarçar os buracos de bala, né? Bizarro. O DNA encontrado na casa era de três pessoas diferentes. Um era um DNA feminino e dois masculinos. E ainda os familiares se recusaram por bastante tempo a dar amostra de sangue pra bater com esse DNA. E aí chegamos no Nicolau Pacello. Ele era um vizinho ali do condomínio, mas ninguém gostava dele. Ele era violento e briguento. E já tinham acusado ele até de roubo. Umas crianças viram ele passando ali na rua perto da hora da morte da Maria Marta. Mas ele disse que tava em Buenos Aires com a mãe, que confirmou o álibi. Só que como se essa história já não fosse bizarra o suficiente, a mãe dele se matou um dia antes de depor. Anos depois, em 2017, ele foi detido por suspeita de vender drogas numa festa. E ainda suspeito de roubo a casas em condomínios bem parecidos com o lugar onde morreu Maria Marta. Ele admitiu ter assaltado essas casas. Mas isso não significa que ele teria assaltado a casa da Maria Marta ou matado ela. Mas tem coisas que fortalecem o lado dele ser inocente. Ele deu amostra de sangue e não deu mate. Se ele é culpado, por que a família escondeu evidência, jogou fora o pituto, fez certidão de óbito falsa? Mas, como Carlos foi liberado, o Pacello voltou a ser suspeito do caso. Segundo Carlos, o marido, quando ele chegou na casa, tinha um carrinho de golfe lá. O Ortiz, um dos vigias do condomínio, tinha ido lá na casa para pedir autorização para a massagista entrar. Mas nada foi roubado. Então, por que eles matariam ela? Na época, os vigias do condomínio deram amostra de sangue e foram descartados. Todo mundo parece que está falando a verdade. E todo mundo quer saber quem é o assassino. E você, Operander, quem você acha que é o culpado? Várias pessoas foram acusadas de acobertamento desse crime. E o marido, Carlos Carascoça, acabou sendo solto depois que foi provado que ele não poderia estar presente na cena do crime. O Carlos escreveu um livro chamado Diário de um Inocente, enquanto estava preso. Lá, ele conta a história de amor que eles tiveram e fala que sonha em saber quem fez isso com a sua esposa. Vai acontecer um novo julgamento do homicídio, que terá o Nicolá Pacello e os dois vigias como os réus principais. Mas a pergunta permanece a mesma. Quem matou? Maria Marta. Maria Marta.